Olá, você que é seguidor do Atual. Cinco anos compartilhando a verdade. Nós estamos aqui no gabinete, na sala. Falar em gabinete para um industrial, eles não gostam muito, não. Por que eles não gostam muito? Porque eles falam, pô, a gente aqui é mão na massa, é trabalho. Pode pôr para ele, por gentileza. E nós estamos aqui falando exatamente desta maneira, porque o Wilson Perico preside um dos mais importantes centros da indústria do Brasil, que é o CIEAM, Centro da Indústria do Estado do Amazonas. Nós estamos aqui, e já agradecendo ao senhor por estar nos recebendo, para falar sobre como a indústria recebe a indicação de um militar para comandar a SUFRAMA, superintendência da Zona Franca de Manaus. E essa pergunta que eu faço para o senhor agora. Como é que os industriais receberam a indicação e a certeza de Coronel Menezes para comandar a SUFRAMA? Primeiro, agradecer a você, agradecer aos ouvintes, desejar a todos um excelente ano. O Coronel Menezes tem todo o nosso apoio. Primeiro, a indicação do nome, ela traz para a gente alguns sentimentos que se alinham com a atitude do atual governo. Ou seja, não é uma indicação partidária, é uma indicação calcada em relacionamento e confiança da parte do presidente da República, um relacionamento e confiança da cúpula do governo, que são as Forças Armadas, e ter uma pessoa como essa, que conta com o apoio verdadeiro da presidência da República, do governo federal, para conduzir os assuntos de interesse e de direito da nossa região, até vista com muitos bons olhos, com muito bons olhos, sim. É a oportunidade que nós temos de resgatar a SUFRAMA com a autonomia, com a autoridade que já teve um dia, características essas que foram perdidas ao longo do tempo, trazer para cá a discussão dos temas que são de interesse dos investidores que estão aqui na Zona Franca, por exemplo, os PPBs têm que ser discutidos e acertados e definidos aqui, não podem ser definidos ou obstruídos nos corredores de Brasília pelos técnicos do antigo Ministério da Indústria e Comércio. Nós temos que resolver e cuidar daquilo que nos é precioso, e eu falo isso por conta do descaso com as vidas do distrito, que há mais de uma década se debate isso, e as Forças Armadas têm know-how para fazer, e ele tem condições de se utilizar desse know-how para resolver esse problema do distrito industrial, dos investimentos, que são investimentos que geram não só riqueza para o nosso estado, nós geramos emprego, são pessoas que circulam por lá, e preservar a saúde e a vida dessas pessoas, evitando os riscos que hoje nós temos no distrito. Então, a nossa categoria, eu, pessoalmente, vejo com muito bons olhos a indicação do Coronel Menezes, não o conheço pessoalmente, mas por ser uma indicação com essa característica, ou seja, não é uma indicação político-partidária, é uma indicação de confiança da Presidência da República, de confiança da culpa do governo federal, vai contar com esse apoio, dá ao superintendente a tranquilidade de tomar as decisões que ele entender convenientes e acertadas para o nosso estado e para a nossa região. Sem aquele negócio de estar ligado com o político A, B ou C, não, ele está, a bandeira hoje é maior, a bandeira é a SUFRAMA, o Amazonas é a Amazônia, nos cinco estados que a SUFRAMA tem abrangência, e ele tem o nosso apoio. Agora, presidente, eu vou insistir um pouco nessa questão, porque a SUFRAMA, até hoje, ela tem vivido, ou sobrevivido, sob essa influência político-partidária que o industrial detesta. O senhor acredita que agora, sob o comando de um militar, que é o Coronel Menezes, a SUFRAMA vai poder concentrar a atuação dela naquilo que realmente interessa, que é atrair investimentos para o Estado, fiscalizar também? O Patrick, eu acho que sim. O país passou por alguns momentos, nos governos passados, onde a tecnicidade foi deixada de lado. Tudo se decidia na forma política. Por exemplo, os recursos arrecadados pela SUFRAMA, que não ficam aqui, estão sendo contingenciados desde o governo Fernando Henrique, que deveriam ser geridos, administrados pela superintendência, pela autarquia, para serem aplicados não só no Amazonas, mas nos demais Estados, onde a SUFRAMA tem gerência, isso foi trocado por apoio político. Então, trocado esse recurso por aprovações de medidas provisórias para que determinados políticos, determinados Estados, se prevalecessem, se beneficiassem politicamente, focando na manutenção, na permanência, na atividade política. Eu acho que não. Eu acho que isso tem, sim, que ser uma questão, uma autarquia que tem autonomia, independência e a tecnicidade necessária para tratar dos assuntos que estão instalados, estão considerados na Constituição Federal para garantir os direitos à Zona Franca. e o coronel Menezes, por conta da ligação que tem com o presidente, por conta de ser um militar e o respeito que o militar tem pela nossa região e pela Constituição Federal, nos trazem esse otimismo. Geralmente, quando se fala em concessão de incentivo fiscal aqui no Amazonas, a gente tem aí, por grupos empresariais do Sul, a indústria do Sul e até políticos, do Sul e Sudeste, a gente tem uma situação de que eles discordam completamente e fazem tudo para acabar. Essa é a opinião que a gente tem. Pergunta ao senhor, por que o Amazonas nunca conseguiu mudar esse conceito, na opinião do senhor? Exatamente porque as questões não são técnicas, são políticas. O lobby do Sul e Sudeste é muito grande, as bancadas do Sul e Sudeste são muito maiores do que... O Estado de São Paulo, por exemplo, tem mais deputados do que os nossos estados do Norte somados. Agora, conversando com o vice-presidente, o general Mourão, ele disse isso também, porque, na verdade, a renúncia fiscal que se apregou ao país, o Estado do Amazonas é responsável por 8%. Nós temos aí 53% da renúncia fiscal que vem da região do Sudeste. Sendo que você não pode considerar a renúncia fiscal aquilo que não é um programa de governo. A Zona Franca, que está na Constituição Federal, isso é um programa de Estado, do Estado brasileiro, focando o desenvolvimento dessa região. Ou seja, o orçamento da União não contempla aquilo que se faz na Zona Franca por ser uma característica não de governo, mas sim de Estado. E mais que isso, a Zona Franca trouxe ao Estado do Amazonas a possibilidade de estar entre os 8 estados que são superavitados em termos de receita, devolvendo à União valores acima do repasse compulsório. Depois da Segunda Guerra, em 1945, até meados dos anos 60, o Estado do Amazonas vivia como os outros 19 estados vivem até hoje, do repasse compulsório que recebem no governo federal. A partir do advento da Zona Franca, o nosso Estado passa a ser superavitário. Passa a gerar aqui, em tributos federais, valores que superam o repasse compulsório que o Estado do Amazonas recebe. Em 2017, o repasse que nós recebemos foi de 3,9 bilhões de reais. E nós arrecadamos aqui 13,9 bilhões de reais. Nós devolvemos à União os 3,9 e mais 10 bilhões. Ou seja, foi quase três vezes o valor que nós recebemos. Então, longe de ser um peso para o país, longe de ser um desequilíbrio na competitividade, porque o país tem 3.500 e poucas indústrias. Nós temos no Estado da Amazônia, desculpa, o país tem 536 mil indústrias. Nós temos no Estado da Amazônia 3.500, sendo que incentivadas apenas 400. Então, é menos que 0,06% do total de indústrias do país em 50 anos. Ou seja, não há desequilíbrio, não há migração de empresas do sul-sudeste para cá por questões dos incentivos. Não. O que está aqui, o que tem aqui, é algo que traz, sim, benefícios para a região, traz benefícios e riqueza para o país. E nós temos muito mais a dar. Nós temos muito mais a dar. Além do modelo Zona Franca, nós temos toda a potencialidade da nossa região e do Estado do Amazonas focando naquilo que nós temos ao redor dos outros 61 municípios do nosso Estado. desenvolver essas novas matrizes para que o Estado deixe de ser refém de Brasília por conta dos PPBs, para que o Estado deixe de ser dependente como é da capital na geração de riqueza. E desenvolver atividades focando no potencial de mineração, de minerais, de fármacos, piscicultura, a fruticultura, o turismo, que são atividades que nós temos potenciais e precisam ser abraçadas pelo Estado do Amazonas e também apoiadas pela SUFRAMA. O senhor presidente Wilson Perico, a gente já tem observado que já declarou que vê até com bons olhos a vinculação da SUFRAMA ao economista super-ministro Paulo Guedes. E ele é conhecido por defender uma economia liberal, o atual ministro forte do governo Bolsonaro. O senhor não acha que o Guedes poderá reduzir os incentivos fiscais de alguma maneira? Vou explicar porque eu vejo com bons olhos. Primeiro, se engana quem achava que o EBDIC era o grande guardião da SUFRAMA. Nunca foi. E foi esse mesmo o EBDIC que esvaziou a SUFRAMA em termos de autonomia e autoridade. As decisões e discussões são todas em Brasília e nada se discute ou se define aqui. Então, isso pode ser resgatado dentro desse novo contexto de governo, onde a economia está sendo olhada não de forma regional, mas de forma macro, como o país e aquilo que é bom para o país é bom para essas pessoas que lá estão. Isso eu ouvi do general Mourão e do general Heleno. Se é bom para o país, é bom para nós. Quando o Paulo Guedes fala dos incentivos, ele não está falando, ele não está citando ou questionando a Constituição Federal. Ele está falando em aquilo que foi dado em algum momento por algum governo para favorecer segmentos, como a indústria automobilística, a indústria de autopeças, da indústria de informática, que não tem vínculo com a nossa realidade. Nós temos um direito constitucional. Tudo bem, nós não podemos pensar na Zona Franca perene. Nós temos aí a necessidade, como brasileiros, de rever a carga tributária. Então, essa reforma tributária é importante e nós temos que ser considerados nisso. Temos que ser considerados ao ponto da Constituição se manter respeitada, ou seja, as diferenças comparativas do nosso modelo serem preservadas. E é isso que eu falo. Muito mais importante do que somente reclamar é buscar participar ativamente, levando proposições, levando sugestões a esse governo daquilo que é bom para o país, porque sendo bom para o país, será bom para esse governo e nós vamos estar considerados dentro de um contexto macro. Não somos um patinho feio da história, não. Eu digo de novo, nós estamos muito longe de ser o peso para a economia do país. boa parte das soluções dos problemas do país está aqui na nossa região e nós vamos participar disso. Presidente, o Amazonas, ele sobrevive sem incentivos fiscais? O modelo Zona Franca, se acabar, tira toda a geração de riqueza e renda. O impacto social também é tremendo. Hoje nós estamos falando de perto de 500 mil pessoas aqui na cidade de Manaus que têm seus empregos direto e indiretamente provenientes da atividade da indústria. sem o incentivo fiscal por questões de distância do mercado consumidor, os custos logísticos que nós temos para ter acesso aos insumos e depois entregar esses produtos ao mercado consumidor, as questões de infraestrutura que são muito deficientes, dificilmente nós teríamos o Estado com a sustentação socioeconômica que tem hoje. E é por isso que é necessário, que é importante nós desenvolvermos novas matrizes econômicas. saindo da questão de Zona Franca e olhando as potencialidades dos demais municípios do nosso Estado. Desenvolver essas atividades, passar por cima, discutir de forma transparente questões pseudo-ecológicas. No nosso Estado nada pode. A nossa preservação de 96% da floresta ao invés de ser um bônus para o nosso Estado passa a ser um bônus e nada pode mexer. Não pode sim. qual é a contrapartida que o investidor tem que oferecer caso algum dano venha a ocorrer. Eu dou o exemplo do potássio. Mapearam a segunda maior jazida de potássio no mundo. Aí, quando fizeram o diagrama, ela passa por um pedaço de uma reserva indígena. Mas ela está a um quilômetro de profundidade. O que está aqui em cima, o cidadão, não vai nem perceber, não vai entender o que está acontecendo ali. Isso tem que ser discutido de forma honesta, transparente, porque eu tenho comigo que muito do que se apregou de preservação da nossa região é visando o futuro de uma exploração dessa riqueza por outras mãos que não pelo Estado brasileiro. Então, isso nós temos que brigar também. Quando o senhor fala dessa situação de protecionismo, talvez até exagerado, ambientalmente falando, e a 319, será que agora ela pode, de fato, sair? As forças armadas já declararam a importância para eles, em termos de logística, a pavimentação daquele trecho do meio, dos 400 quilômetros. Essa discussão da BR-319 também é uma vergonha, porque a justificativa que eu tive desde lá de quando Marina Silva esteve ministra, em uma discussão que eu estava tendo com ela, ela se vira e disse que não, porque se pavimentar vão se criar espinhas de peixe, e o desmatamento pode perder o controle. Eu falei, então a senhora está falando que por uma incapacidade, por uma incompetência do governo brasileiro de fazer valer a lei, se não pode desmatar, não desmata. A senhora está falando que por conta dessa incompetência de fazer valer a lei, a senhora está cerceando o direito de uma região de ter acesso por terra. As forças armadas já se predispuseram a fazer, esse trabalho é importante para eles e é com bons olhos que eu vejo também essa possibilidade. Temos, sim, que ter a inteligência e determinação e vontade política de conseguir os nossos objetivos. Inteligência para encontrar as alternativas de novo, caso algum impacto venha a acontecer, como é que serão as contrapartidas. A perseverança, a determinação de discutir isso num fórum transparente, num fórum que não seja capitaneado por interesses outros que não seja o país. Nós não podemos ter interesses políticos partidários ou interesses pessoais acima dos interesses do país, acima dos interesses do nosso Estado. E com inteligência e competência para buscar as melhores alternativas. Nós temos que fazer essa autocrítica também. Muitas vezes, como eu falo, a Zona Franca, não podemos pensar na Zona Franca de forma perene, mas nós temos, sim, que nos próximos 50 anos, nós deixamos 50 anos passarem sem fazer outra coisa, e fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer para não repetir os erros do passado. Lá atrás, na época do extrativismo, esse Estado foi um dos Estados mais ricos do país. Todo mundo deitou e dormiu em berço esplêndido, achando que a forma de extrair a juta, a malva, a borracha, seria suficiente para esse Estado para muitos anos. Findou que hoje tem Estados do país que produzem mais borracha que a nossa, porque ninguém foi buscar tecnologia para extrair aqueles insumos, ninguém foi buscar atividades que pudessem se somar àquilo. É isso que eu falo. Nós temos que buscar já atividades além dos muros da capital para que venham se somar ao Estado, ao modelo Zona Franca, dando ao Estado alternativas e variações de geração de emprego, renda e riqueza para nós todos. O senhor fez uma volta ao passado interessante, falando sobre a borracha, e eu lembro também do tempo que governadores do norte vinham até a sede da SUFRAMA, forte até então, para conversar e tudo mais, e o senhor citou ainda pouco o MDIC, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, que não vai estar mais, não está mais agora vinculando a SUFRAMA a ele. O industrial amazonense perdeu voz há muito tempo na SUFRAMA? Uma vez que você deixa de ter a tecnicidade como diretriz, como parâmetro de você balizar as decisões e passa a ser questão política, pura e simplesmente, é difícil para nós, empresários, entrarmos nesse ambiente. Porque, quando você fala de política, muitas vezes existem interesses outros que estão acima do interesse do nosso Estado, do interesse do país. Interesses políticos partidários, com indicações e tudo mais. Interesses pessoais, que nós também não podemos ser hipócrita e dizer que não existem, existem sim. Eu acredito numa mudança da forma de se fazer política no país. Eu acredito numa mudança na forma de interação com esse governo que aí está. E essa mudança começa por nós também, a parte empresarial e nós, do Estado do Amazonas, deixarmos de ser reativos e só questionarmos as coisas que foram decididas e participar mais da elaboração dessas decisões. estarmos como oferecedores de propostas, de sugestões, contribuindo para a nossa região, contribuindo para o país, mostrando as potencialidades que são importantes sim para o país. E o nosso Estado faz parte das soluções desse país e nós temos que mudar essa nossa atitude. Deixar de ser observadores e passarmos a ser muito mais participantes, propositores, oferecendo tudo que o nosso Estado pode oferecer para o país, tirando, ajudando dessa forma a tirar algumas amarras que nos impediram até agora. Dentre as obrigações principais da SUFRAMA estão duas, por exemplo, uma delas que seria fiscalizar o cumprimento das obrigações das indústrias e uma outra a questão do desenvolvimento, a questão desenvolvimentista. A SUFRAMA estava fazendo isso de uns anos para cá, o senhor espera que continue fazendo? Como é que está isso? A questão da fiscalização, sim. Os técnicos têm pessoas de muita competência na SUFRAMA. Independente de terem sido indicados ou não politicamente, mas tem pessoas com muita competência na SUFRAMA para fazer a parte de fiscalização. A parte de desenvolvimentista, não, porque o recurso não fica mais aqui. Todo recurso que é arrecadado das empresas está indo para os cofres públicos para compor superávit primário e é trocado com benesses políticas. Um deputado faz uma medida provisória pedindo ao governo, ao parlamento que aprove um recurso para fazer uma atividade e isso lá atrás era decidido pelo superintendente. Esse recurso arrecadado, a superintendência tinha a autonomia, a autoridade de definir as prioridades e utilizar esse recurso que é gerado aqui em Manaus com as indústrias que estão aqui. Então, isso precisa ser resgatado. A SUFRAMA não fez porque o recurso não ficou aqui e o recurso não ficou aqui por N fatores, inclusive, a questão de nós termos, por muitas vezes, indicações políticas à frente das atividades da SUFRAMA e isso ser trocado por ações políticas para a solução de problemas que a autarquia teria a condição de fazer. E é isso que a gente espera que seja resgatado. Eu sempre que leio algo sobre o senhor ou participo de alguma reunião aberta entre a indústria e as autoridades, eu noto da sua firmeza nas palavras, esteja quem estiver resguardado dos devidos respeitos, mas o senhor fala mesmo. E aí eu faço essa última pergunta nesta entrevista, como é que o senhor vê a classe política que, de quando em vez, em momentos eleitorais, fala sobre o polo industrial, diz que está agindo, mas o que a gente vê é um polo industrial esburacado, a gente não vê aquilo ali como se fosse um ponto turístico para quem vem visitar aqui, com um grande restaurante, locais de teatro ali perto, a gente vê um abandono, como é que o senhor vê essa parte política falando sobre o polo industrial, mas a realidade completamente diferente? Você sabe, eu falei isso algumas vezes e vou repetir, quando os resultados são bons, todo mundo se agora para ser o pai da criança. Nós tivemos aqui três eventos mundiais, nós tivemos jogos da Copa do Mundo, nós tivemos jogos da Olimpíada e nós tivemos uma Copa Libertadores feminina aqui. Nós tivemos que esconder o Distrito Industrial pela vergonha que nós temos de levar qualquer pessoa para visitar aquela área. Era, sim, para ser o quarto ponto turístico da nossa cidade. O Encontro das Águas, o centro da cidade, a Ponta Negra e o Distrito Industrial. E quando a gente fala, e muitos dos políticos se arvoram contra o Sul e Sudeste, porque eles estão fazendo isso, fazendo aquilo, e nós que não cuidamos daquilo que é nosso? Há quanto tempo nós estamos falando sobre isso? Recursos não faltam. O que faltou até agora foi vontade e determinação política de fazer. E eu falo com miopia de políticos, inclusive, porque lá não são as indústrias só que estão lá. São pessoas que circulam por lá, são habitantes dos condomínios e dos conjuntos habitacionais que se utilizam naquelas vezes. Existem rotas municipais de ônibus que passam por lá. As indústrias pagam o IPTU, pagam o alvará de funcionamento. Quem gera a fiscalização de trânsito é o órgão municipal e você não vê a prefeitura preocupada com isso. A prefeitura anunciou fazer tapa-buraco em mais de 10 mil ruas no final do ano passado, perto das eleições, e não tinha uma via do distrito contemplada, como se aquilo não fizesse parte da cidade de Manaus. Nós precisamos, sim. Eu acho que essa mudança da atuação e da forma de se fazer política, ela está sendo buscada. Por exemplo, foram nas eleições. Eu acho que poucos se perceberam da mensagem na eleição anterior a essa de 2018, quando nós tivemos 42% de abstenção do voto ou votos nulos e brancos. Essa mensagem está sendo repetida. O número de renovações que nós tivemos no Parlamento, estadual e federal, as opções que nós tivemos para o executivo, que a sociedade escolheu, mostra que a sociedade está muito mais atenta a isso hoje do que esteve no passado, está muito menos paciente hoje do que esteve no passado, está muito menos inerte a algumas ações que nós não aceitamos do que estiveram no passado. Vai ter, sim, vai ser fomentada cada vez mais essa mudança da forma de fazer política e buscar que os interesses sociais da região, do Estado, do país, estejam acima dos interesses políticos partidários e dos interesses pessoais. Presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Perico, muito obrigado por ter nos atendido aqui na empresa, na Tecnicolor, que desde a entrada lá com o Segurança, uma educação especial, não era para conosco não, outras pessoas estavam entrando também, a gente viu a mesma coisa, até a moça aqui da recepção do cadastro, uma educação, e um rapaz foi entrando na hora, bom dia, dando bom dia para todo mundo, a gente viu um diferenciamento no atendimento. Muito obrigado que o ano de 2019 seja um ano espetacular para a indústria, porque significa geração de emprego, pagamento mais de impostos, mas também a observação de um Brasil que a gente quer. Primeiro, agradecer as palavras com relação à empresa, eu tenho muito orgulho de fazer parte do time da Tecnicolor, e essa questão da educação ela é de berço, eu estava falando com a minha irmã sobre o meu neto, então, já ensinando, tem um ano e quatro meses, eu ensinando ele a falar obrigado, para que quando ele for para a escola, o professor tenha a preocupação de apenas instruí-lo, porque a educação a gente dá em casa. Então, eu agradeço esse reconhecimento, isso faz parte da cultura dessa empresa, e alinhado com o que você falou, desejar a todos um excelente 2009, com muita paz, muita saúde, com muitas realizações, e com muita perseverança, muita determinação, com muita criatividade e autocrítica, para desenvolvermos atividades, soluções, para os desafios que nós teremos daqui para frente. Eu sou muito otimista de um futuro melhor para a nossa cidade, para o nosso país. Muito obrigado. Em qualquer momento, a gente vai voltar com outras informações aqui no atual, cinco anos compartilhando a verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.